E você, ligado no Premiere em todo o Brasil, Campeonato Paulista 2021, é a primeira rodada do Campeonato Estadual de São Paulo, 23 graus até... Respeitamos também o minuto de silêncio em homenagem... Bola na área para Claudinho, amorteceu do peito, fez ótima finta, pé direito na bola, bateu para o gol, Cássio faz a defesa... Bola para trás, um bolão para o Evangelista, bateu para o gol, soltou o Cássio, voltou para o Arthur, o pé direito não é bom, a bola vai embora... O Bragantino chega, vai castigando o Cássio, 0 a 0 o jogo... Vídeo, detalhe da nossa central do apito, com salve Espínola, é apenas o início do Campeonato Paulista, você curtindo em todas as plataformas Globo... Mais uma vez está na área, Arthur, pé direito, tenta o cruzamento, bate no Piton, o Bandeira esperou, mas pegou ali, posição de impedimento trabalhando ali... Mais tenta pela direita, mais uma vez o Corinthians, Léo Nathel recebeu, pé direito, bateu para o gol, a bola vai embora... Chega o time do Corinthians... Em cima dele Ramiro, Arthur faz a finta, trabalhou com o Evangelista, pé esquerdo, bateu para o gol, sem força, Cássio faz a defesa... Trabalha com o Vital, Vital no Gabriel, pé esquerdo na área, faz o cruzamento... A tentativa do Léo Nathel, a bola vai embora... A esquerda para jogar e recebe o Edmar, mete bola na área, passou pelo Evangelista, a bola vai embora... Chega o Bragantino... Do Piton, Evangelista, mais uma vez, bateu para o gol, Cássio só acompanhou, a bola vai embora... Nori, 36, 0 a 0 o jogo... Passou pelo varanda, aí chegou o Bruno Mendes, na bola dividida, bateu em cima do Edmar, voltou... A bola vai embora... E a série, ó, muito legal, né? 21, Messi, na bola o time do Bragantino... Sagem, recebe o Aderlan, pé direito na bola, mete o cruzamento na área, Cássio... Esquerda, recebe Claudinho, 15 minutos, Claudinho, põe bola na área... O Gemerson se esticou todo... Olha o Claudinho, Claudinho trabalhou para o Vitinho, Vitinho tem a chance, Vitinho... Tava na cara do Cássio, perde a oportunidade, o atacante do Bragantino... Ele agradeceu, Claudinho... Fica com ela, 28, Claudinho por dentro, um bolão para o Belinho... Uma pumba para o Cássio fazer a defesa... Não foi na área, a bola foi curta... Agora sim, a bola do Casares, vai lá na segunda, a trave no segundo pau... Chega para cortar o Cleitinho, joga no Ramiro... Ramiro, pé direito, esticou, para a direita, a bola não ficou legal no Bruno Mendes... Gol, Premier... O jogo, por enquanto, o primeiro 0x0 do Paulista... Aí o Edmar, bola viajando, vem o toque de cabeça... Gol...